Fala aí pessoal, bom dia, tudo bem? Passando aqui agora, vou filmar aqui um negócio aqui Esse pedacinho de mata aqui que eu estou filmando pessoal, olha Atrás dessas luzes aí Tem um pedacinho de outros países também Tem leão, tigre, hipopótamo Tudo tem atrás dessa mata, dentro dessa mata Sabe onde eu estou passando nesse momento? No zoológico de Goiânia Ótimo lugar para você visitar, para você trazer sua família Para ver os bichos Tem muitos bichos aí dentro Tem macacos Tem hipopótamos Jacaré Tem um pedacinho de mata Que tem de tudo um pouco Passa uma visita aqui no zoológico de Goiânia Que você vai gostar demais, gente Já fui lá dentro Ah, olha Aí passando por ele aqui, ó Esse muro aí Todo esse muro é o zoológico de Goiânia Então é isso aí pessoal Vem aqui no zoológico de Goiânia Tá de madrugada aí Passando por aqui Tô indo pro trabalho Vocês vão gostar de ver Os bichos aí dentro, tá? Se você é novo Tá chegando no canal agora Se inscreva no canal Deixe seu joinha Ative seu sininho aí Pra você receber as notificações Um forte abraço E um ótimo dia E até mais Chegando aqui no trabalho Falou, gente